Fala aí galera, tô igual na área, mais uma vez, espero que esteja tudo bem com vocês aí, antes que mais nada eu queria pedir desculpa por causa de algum barulho externo aí, infelizmente eu não tenho um estúdio profissional para gravar, mas enfim, acho que não vai atrapalhá-la. Então, hoje eu vou trazer algumas dicas aqui de como otimizar o tempo de trabalho e performance da máquina e também ter scripts mais leves do que aqueles scripts mega pesados e tal, então são situações que eu deparei ao longo da vida aqui, querendo ou não, inevitável e invariavelmente, você precisa ou compartilhar script com alguém, ou ter que fazer alguma alteração no script de alguma pessoa, enfim. Primeira coisa que eu vou falar aqui hoje é sobre localize, localization, que vai te ajudar a ter uma melhor performance no seu read ou seus vários reads, né, porque você pode estar trabalhando com vários arquivos CG ou mídias 4K, enfim, a sua máquina precisa estar... Você precisa de velocidade, né, para entregar seus trabalhos e tudo, porque trabalhar com a máquina, às vezes você está agarrando ali, é muito ruim, né, então o localize, vou falar rapidamente sobre ele aqui, mas quando você habilita, automaticamente ele já carrega aqui, só lembrando que o localize você precisa ter um bom espaço na sua máquina, né, porque ele vai criar um cache local, né, e aí você consegue dar um play na sua cena um pouco mais rápido, né. O localize, no caso do nuke, ele vai ficar aqui, ó, eu já mudei o meu, o nuke vem em default com a informação, então você vem aqui e modifica para onde você tem mais espaço, o meu eu limitei aqui para 100GB, né, nesse momento eu estou usando só 4GB aqui, enfim, você pode vir aqui facilmente em preferências e mudar para algum outro espaço, né, para algum outro drive aí do seu computador e tudo mais, eu mudei o meu porque no nuke padrão aqui ele vem na unidade C, a unidade C eu uso apenas para programas, né, eu gosto de ter alguns drives separados para diferentes funções aqui, enfim, então esse é o localize, eu não vou falar muito mais do que isso sobre ele, a outra coisa que eu quero falar é sobre o Bound Inbox, né, acho que hoje talvez a maioria de vocês tenha que fazer render em XR, né, e o XR, essa cena aqui, o que eu fiz? fiz, fiz uma limpeza rápida aqui, só limpei essas caixas aqui, limpei essas marcas aqui, limpei a parede e tal, e aí eu fiz um render em XR, eu vou mostrar o problema agora, então, que é falando sobre o Bound Inbox, né, que o Bound Inbox nada mais é do que essa área do Viewer aqui, né, quando a gente faz alguma composição, a gente quer proteger ela, porque quando a gente exporta o XR, tudo isso que não tá cropado, né, que não tem como falar de Bound Inbox sem falar de crop, né, que é o que eu vou falar já já, a gente entrega tudo isso aqui, e a gente não quer enviar informação que a gente nem tá vendo, né, então o ideal é proteger essa área de Bound Inbox, e já teve situações em que script de outro artista tava com esse Bound Inbox tão grande que o render que tava pedindo, sei lá, horas, com um simples crop e ele baixou pra minutos, né, parece bobeira, mas infelizmente tem gente que ainda comete esse equívoco de não colocar um crop, né, então, é, eu tenho tudo separado aqui, né, dos elementos que eu criei, então, por exemplo, tem essa caixa aqui, a outra caixa aqui, a outra caixa, a outra marca ali, enfim, e já tá tudo devidamente trackeado, não vou falar sobre o tracke, não é essa a minha intenção aqui, mas, nessa primeira caixa, quando eu coloco ela aqui, e dou play, eu começo a já ter um Bound Inbox, né, uma área fora do Bound Inbox, e eu quero evitar isso, certo? Então, o que que você vai fazer? Simplesmente vir aqui e colocar um crop, ok? Ok. Então, beleza. Teoricamente, eu já resolvi o meu problema, então, já não tô vendo mais aquela sobra, né? Porém, se eu olhar aqui a minha caixa, ela é só um espaço, indo do primeiro ao último frame, parece que ela não se move muito. Então, ao invés de criar esse crop pra essa região toda aqui, eu posso simplesmente escolher uma área menor, porque aí, automaticamente, o que eu vou tá processando são essas informações aqui, ó, de pixel, né, ao invés de ter essa tela inteira calculando aqui, agora eu só tenho esse pedacinho, certo? Então, se eu der um play aqui, ó, tá lá, só tem que tomar cuidado, né, sempre tem que dar um play, porque, é, talvez nesse primeiro aqui, nesse primeiro frame, eu posso fazer um crop assim, só que a hora que chega aqui, ó, aí ele tá cortando, né, e não é isso que eu quero também. Então, às vezes, vale a pena fazer um pouco maior o seu crop, né, mas você já vai ter um play muito mais rápido do que nessa, na janela inteira, né. E eu tô falando isso, a minha comp é simples, tá, mas suponhamos que você tenha uma comp CG, ou que tenha vários nodes aqui, motion blur, sei lá, defocus, sharpen, blá blá blá, tudo aqui vai só pesando, né, então não tem necessidade de eu fazer isso. Aí o meu próximo elemento é a outra caixa, né, também é a mesma situação. Então, a hora que eu der o play aqui, vai de novo criar um... uma parte que extrapola o meu bondbox, né, e eu não quero isso também, nesse segundo elemento. Então, novamente, eu posso vir aqui e simplesmente colocar um crop, certo? E aí você fala, ah, beleza, agora eu já protegi a área, tá, mas eu não preciso ter isso tudo. Então, eu venho aqui e determino um pedaço. Lembrando que é sempre bom conferir o que tá acontecendo, né, vale dar um play pra ver se não tá cropando o seu elemento também, que você tem que evitar isso, né. Você pode animar o crop se você quiser, mas eu sugiro não fazer isso, então eu prefiro deixar ele estático mesmo. Existem outros nodes, tipo, autocrop e etc e tal, mas eu não tô... Vou falar sobre eles, vou falar sobre eles, sobre eles, crop só. Mas aí você poderia falar, ah, Lurival, beleza, você fez esse tanto de coisa aí, cara, e você deu play e tá cropando ali, por que você não chega lá no final e só dá um crop ali, um abraço? Posso fazer isso? Posso, claro que posso. Porém, o Nuke vai calcular todas as informações que estão entrando aqui, né. Esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, né, né, né. Então, suponhamos que é uma computação gigantesca, né, cara. Vai ficar calculando tudo isso aqui pra cima, então, custa nada, né, um crop. Você não vai perder tempo de trabalho fazendo isso, né. Então, sei lá, resolveu essa situação aqui, vem aqui, coloca o crop, dá aquela conferida, pra ver se tá funcionando. Então, agora eu vou fazer um pouco mais rápido, pra não ficar estendendo muito, né, porque eu só queria falar sobre isso também, aqui dentro do crop, né. Então, você vai ter áreas menores de cálculo, e sua compra vai ficar muito mais rápida, com certeza, do que vir simplesmente pôr um crop só aqui no final, né. Você pode fazer, como eu falei, pode, mas sua compra vai continuar ficando mais lenta. Mas, esse ter um crop no final já é muito melhor do que não ter nenhum, e ficar assim, né. Então, essa é a segunda coisa que eu queria falar, sobre cropar, né, regiões. Então, pode experimentar, que seu render vai ficar mais rápido, sua compra vai ficar mais leve. Então, essa é a segunda coisa. A próxima coisa que eu quero falar aqui pra vocês, que não é menos importante que o crop, né, mas são sobre pré-comps, né, ainda dentro do script pesado. Então, suponhamos que essas duas caixas aqui, você já resolveu, já tá meio que aprovado, ficou bonitinho e tal. Só que, a sua compra ainda tá pesada, por causa desses elementos. Então, você vem aqui e faz uma pré-comp. Então, faz um render aqui, uma pré-comp. Tá, tá, tá. Aí você continua trabalhando aqui pra baixo. Aí daqui foi aprovado também esse... Essa outra parte da copy aqui, vai lá e faz um pré-comp, continua trabalhando ali. Só lembrando que você precisa ter espaço, né. Então, essa pré-comp também é uma coisa super importante, né. Que também faz parte, é uma etapa de copy também, né. Você vai pegar comps robustas aí, ou às vezes um elemento CG que já tá... Você já fez um grade bacana ali pra ele e tal, você não precisa mexer mais com ele. Então, faz um render, faz uma pré-comp, continua trabalhando. Vai ser mais rápido. E ainda, aproveitando esse projeto aqui, eu queria falar sobre um... Vou duplicar aqui, eu não gosto de fazer isso. Sobre o nosso amigo, é... Postage Stamp. O Postage Stamp evita justamente que você fique duplicando midias. Então, sei lá, você tem um monte de elemento aqui, precisa fazer uma cena com sangue, sei lá, Muscle Flash. Tipo, você não precisa ficar duplicando o elemento, sei lá, de sangue, ou de Muscle Flash, virando uma zona e tal. Se você vai usar o mesmo elemento, você pode usar um Postage Stamp pra ele, tá. Então, você vem aqui, faz um Postage Stamp, aí nesse aqui vai ter um tratamento. Aí você vai lá, pluga o outro, vai fazer um outro tratamento pra esse Muscle Flash, sei lá, vai mudar o time dele, enfim. Evita ficar duplicando midia, que esse projeto também vai ficando pesado. E até porque não faz muito sentido ficar duplicando a midia se você tem esse cara. Ou, sei lá, tem gente que prefere usar um Dot, né, um Dot linkado ali, outro Dot linkado aqui também. E aí, sei lá, renomei aqui, aí renomei outro Dot ali, liga o Hide Boot dele. Eu, particularmente, não gosto do Dot pra esse tipo de situação, né, de criar, duplicar o elemento, não, né, de trazer ele como se fosse um espelho aqui, né. Eu prefiro usar o Postage Stamp, mas já é melhor do que duplicar o seu Read, né, seja ele qual for. E ainda, aproveitando o tema Read, evite ou jamais faça alterações no seu Read principal. Já vi casos em que a pessoa quer fazer um Frame Hold, vem aqui e coloca, sei lá, 25, 25 o Frame, né. Aí, tum, tem um Frame Hold. Ah, eu quero que ele seja um Range de, sei lá, 75. Então, você dá o Play aqui, aí vai chegar no Frame 75 e ele vai parar de rodar, certo? Então, de verdade, evite fazer qualquer mudança no seu Read, principalmente se ele for o Read, o Main, né, que a gente chama o principal, que é o que começa a Copa ali. Então, como evitar isso? Você pode, de novo, usar o Postage Stamp, né, você traz o nosso amigo Postage Stamp ali, e a partir dele, ah, preciso fazer um Frame Hold? Então, você vem, puxa o Postage Stamp e frisou o Frame 25. Ah, preciso, sei lá, fazer um Time Offset? Então, você chama ele e coloca um Time Offset nele, certo? E aí, você pode dizer que, ah, eu gostaria que ele, menos 11 Frames, né. Ou, sei lá, precisa fazer o novo Frame Range pra sua cena. Então, vem aqui e chama o Frame Range. Mas, é, eu digo jamais, porque isso não é legal, você pode até atrapalhar o outro artista, ou até mesmo você. Então, não faça alterações no seu Node de Read. Deixe ele do jeito que ele veio, não, 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 de nada dele, nenhuma informação aqui, deixe ele quietinho lá. A única coisa que você pode fazer com ele é colocar o Localize, né, que eu já falei anteriormente, né. Então, essa são, essa é mais uma dica, tá, pessoal? E agora, eu quero trazer uma outra cena, que é essa cena aqui. Ah, só lembrando que, é, todas as coisas que, todas as imagens que eu tô usando, eu tirei desse site Pexels. É, não sei se vocês conhecem, se não conhecem, vale a pena. É um site de banco de imagens, de vídeos. Funciona, você pode digitar em português ou em inglês, selecionar foto, vídeo. Com o tempo, eu já tenho alguns, aqui você vê o nome do artista, né, do fotógrafo, sei lá. E com o passar do tempo aqui, eu já tenho alguns favoritos, né, que eu gosto de usar pra fazer os vídeos, ou até mesmo pra estudar e tal, ou pra ajudar alguns amigos, né. Pega um vídeo aqui, mostra alguma técnica de alguma coisa, baixo daqui do Pexels. Então, se você não conhece, eu recomendo, ele é free, né, não precisa cadastrar, se você quiser, você pode. Mas dá pra baixar de graça, sem precisar cadastrar, né. Lembrando que são imagens que você não vai usar comercialmente, né, mas pra estudo e tudo mais. Mas, enfim, nessa outra, esse outro exemplo que eu trouxe pra vocês aqui, suponhamos que você recebeu esse take aqui, né, e você precisa fazer, o que você precisa fazer aqui é substituir essas fotos, tá. Eu fiz rapidinho aqui, enfim. Mas, por algum erro de continuidade, ou por escolha do diretor, você precisa trocar esses elementos aqui, né, essas duas fotos, certo. Então, aí, o diretor te mandou as fotos, né. Foto aqui, foto aqui, aí você fez todo o tratamento que precisava, etc, blá blá blá, colou ali, fez o tracker, etc, e colou na cena, ok. Inclusive, aqui eu já tô usando o meu amigo crop ali, né, que eu acabei de falar agora há pouco. Então, feito isso, você tem momentos aqui em que o cara, ele vai passar por cima, né, da... Ele vai passar por cima, ó, olha só. Eu não fiz o localize aqui, ó, já deu uma pesada. Então, deixa eu habilitar o nosso cara aqui. Naquela outra cena eu já tinha ele ligado, né, então foi mais rápido, inclusive. Mas, deixa eu habilitar aqui, deixa ele pensar. Até bom, ó, né, que já ajuda no nosso exemplo também. No exemplo anterior, né. Então, beleza. Habilitei o localize, então acredito que agora vai dar um pouquinho mais rápido, né. Exatamente. Então, é isso aí. Então, o que você precisava fazer era ali, trocar as fotos. E aí, tá vendo que o cara passa em cima, né, então, trocou a foto, precisa fazer uma rotoscopia no rosto dele, no ombro dele em alguns momentos, e na mão, né, a mão passou ali. Então, o que eu vou falar agora é sobre a rotoscopia, mas não sobre como fazer a rotoscopia. Algumas formas de resolver ligeiro. Então, aqui, ó, eu já fiz as fotos, tá, não vou fazer de novo, porque pra mim não faz sentido. Muita gente gosta de colocar a roto saindo da máscara, eu não gosto de fazer isso. Na verdade, eu faço de duas maneiras, eu não vou mostrar isso também, não. Mas é a que eu mais utilizo, normalmente, é essa aqui, ó. Dentro do meu elemento, que tá aqui, que são as fotos, eu coloco a minha rotoscopia como stencil. Tá. Isso é uma forma que eu faço. Eu tenho uma outra forma, que é saindo por aqui, entrando com o merge, mas eu não vou falar. Eu posso falar disso num outro momento, num outro tópico. Mas não é o meu objetivo pra esse vídeo. Então, aqui, ó, eu joguei a minha rotoscopia como stencil ali por cima, vou jogar um blarzinho nela aqui. Talvez até, sei lá, esse dano aqui pra mim tá bom. Então, eu tenho a minha roto ali passando por cima da mão do cara, beleza? Tá, Lulival, o que tem de novo aí? Tem de novo, é isso aqui, ó. O que acontece é que eu já vi muitas situações em que, por exemplo, a minha roto... Ó, dei spoiler aqui. A minha roto, ela começa no frame 165 e termina no frame 163, ok? O que eu vejo muita gente fazer é, se ela começa no frame 165, a pessoa pega o frame 164 e joga a rotoscopia pra cá. Tá? Não faça isso, vou falar por quê. E a mesma coisa aqui, ó, chegou nesse frame aqui, né? Traz a máscara e joga, sei lá, pra cá, joga pra lá, enfim, joga pra qualquer lugar. Em muitos momentos você vai criar o que você não quer, né? Você quer evitar que cria a área além do bounding box. Às vezes isso acontece quando você traz uma rotoscopia pra lá. E se ela não vai ficar parada ali no seu frame inteiro, cara, pra que isso? É, então a forma de resolver isso, que é mais interessante, ou talvez a forma certa, é... Se ele começa no frame 165 e termina no 173, eu venho aqui no meu node de rotoscopia, né? E eu tenho várias opções. O que eu quero é delimitar o frame range. Então ele começa no frame 165 e termina no 173, ponto final. Então aqui, ó. Então eu já não vou ver ele aparecendo mais aqui, né? Na máscara. E a mesma coisa no fim, ó. Né? Eu não preciso dela dali pra lá mais, certo? É, e aí só pra completar eu fiz nada demais, eu fiz um track da cabeça do cara aqui, que é a hora que entra aqui nessa região, né? Então eu fiz a rotoscopia aqui da cabeça dele aqui. Então cola ali, tá? E fiz também a rotoscopia do ombro. E aí pro ombro eu usei a mesma situação, ó. No caso do ombro eu fiz planar tracker, do Nuke mesmo, né? Mas se você quiser fazer no Mocha, enfim. Lá no Mocha também tem as opções de colocar o in-out, né, da máscara. E aqui eu fiz quatro máscaras. Tá vendo que todas elas têm lifetime? Eu não preciso ficar... Não faz nem sentido fazer rotoscopia pra onde que não precisa, né? Perda de tempo. Falando em tempo. Então... Ali, ó. Ponto do ombro. É. Então essa é a dica de rotoscopia, tá? Então evita ficar tirando o shape pra fora aqui, né? No canto ali, sei lá. Coloca o in-out no seu shape e é isso. Não tem segredo. Mas assim você ajuda a si mesmo e ajuda o coleguinha que vai pegar sua comp. Então é isso, galera. São algumas dicas. Só lembrando que são dicas, tá? Se existe maneira melhor ou pior, não sei. Com certeza sempre existem várias formas de fazer uma mesma coisa dentro do Nuke ou de qualquer outro software de composição, né? Eu só tô trazendo uma dica. Não quer dizer que a minha é a certa, né? Ou é a errada. E eu tô aqui aprendendo também. Então se vocês tiverem sugestões ou quiserem compartilhar outras formas, né? Por favor, compartilhem comigo que eu tô... Sou um mero aprendiz também, né? E é isso. Vou deixar, como falei no início, alguns links aqui de algumas coisas que eu acho legais. Falando sobre organização, também falando sobre Bones in Box, né? E é isso. Grande abraço. Até uma próxima oportunidade. Valeu, obrigado.